Deseja iniciar a sua jornada no mundo dos relógios automáticos com o pé direito? Pois bem, então esse vídeo foi feito para você. Hoje eu trago três notáveis opções para você começar em grande estilo. Confiram aí! Iniciaremos com esse Citizen Urban, que é uma verdadeira declaração de estilo pessoal. O modelo é totalmente confeccionado em aço inoxidável e ele possui a caixa com 43mm de diâmetro. Ele nos apresenta um mostrador branco e um bisel rotativo unidirecional. Além disso, ele é resistente a água até 100 metros e segue com o caseback transparente, evidenciando as engrenagens do mecanismo enquanto trabalham. Uma verdadeira joia, cavalheiros! Já o segundo modelo representa o ápice da marca Oriente dos relógios que são fabricados aqui no Brasil. Eu falo do Oriente Superior. O modelo é totalmente confeccionado em aço inoxidável, possui uma caixa habilmente trabalhada, que detém 44mm de diâmetro. E essa caixa é defendida por um cristal de safira e cercada por um bisel de cerâmica. O modelo possui a coroa rosqueada e é resistente a água até 200 metros. Uma baita máquina! E a nossa terceira opção é o lançamento da linha 5 Sports. Uma escolha inspiradora e autêntica, que captura a essência do passado e traz aos tempos modernos. Eu falo dele. Seiko 5 Sports. Um relógio imbatível, totalmente projetado e manufaturado em aço inoxidável, possui 42.5mm de diâmetro de caixa, é defendido por um cristal hardlex, resistente a água até 100 metros, possui o caseback transparente, evidenciando o funcionamento do mecanismo em ação. Enfim, um relógio digno de elogios. E conta pra mim, qual dessas três máquinas foi a que mais mexeu com você? Escreva aqui nos comentários. Um forte abraço e Relojoaria JJ é só gratidão!